Lula não leu o discurso e soltou essa. Vamos ver. Como você acha que se sente uma pessoa que é uma empregada doméstica ou um servente pedreiro ouvindo o presidente da república dizendo isso? Então assim, não é possível. É uma fala preconceituosa. É do que? Essa é pesada. Essa é pesada. Não. Essa agora, esta passada de pano que geral está dando para ele é inconcebível. O presidente Lula Lelé disse durante evento no Ceará ao defender um programa de educação do governo que uma mulher sem profissão será dependente dos outros. E se não tomar cuidado, será agredida pelo marido. Primeira pergunta. A dona Marisa Letícia tinha profissão? É uma pergunta que eu tenho aqui. Ela é vendedora. Vamos ver. Vamos ver aí esse trecho. Ela é vendedora. O que é que é um homem sem profissão? O que é que é uma mulher sem profissão? Uma mulher sem profissão? Ela vai ficar a vida inteira dependente dos outros. Uma mulher que não tem profissão, ela vai casar. E se ela não tomar cuidado, o marido vai agredi-la. E ela, sabe, vai ficar com esse marido agredido porque precisa dar comida para o filho. Ninguém pode viver com alguém que esteja violento com mulher. Ninguém pode. Bom, outro evento no Ceará, a metralhadora de estrume, de lulalelé, disse que o Nordeste... Presta atenção, hein? Ele está farto de ver isso, Gesiane. Ele está farto. Está farto. É uma fartolência que ele está... Ele não segurou essa. Ele disse que o Nordeste não quer exportar empregada doméstica, mas sim pessoas importantes. Solta a merda. Por que eu faço isso para o Nordeste? Meu Deus! Não é porque eu não gosto do Sul. Eu devo tudo na minha vida a São Paulo. Devo tudo na São Paulo. O São Paulo não está no Sul, mas é Deus. Faz parte da minha vida. Mas não está no Sul. Mas não faz parte disso. Mas é preciso que a gente torne o Brasil um pouco mais igual. Eu quero o Nordestino indo para o Sul do país de férias, para passear, para estudar, e não para matar fome ou para trabalhar de fervente de pedreiro. Eu ficava ofendido quando diziam para mim, não, quer contratar empregada doméstica, vá no Nordeste. Quer contratar ajudante de pedreiro, sabe, barato, vá para o Nordeste. Então é importante dizer agora, o Nordeste está de cabeça erguida. E o Nordeste não quer exportar empregada doméstica. Ele quer exportar, sabe, professor, físico, químico, médico, engenheiro, pessoas importantes. Pessoas importantes. Notem aí que ele quer, olha, quer exportar professores, fisco, quer exportar fisco. Olha o Haddad aí na influência. Agora, é engraçado, né, ele fala como se ele nunca tivesse sido presidente do Brasil. Ele fala como se ele não tivesse passado oito anos na presidência. Ele fala como se ele não tivesse colocado uma anta no lugar dele por outros seis anos, que ficaria oito se não fosse empichada. Ele fala como se o partido dele não tivesse quebrado o Brasil em 14 anos de governo. E, uma nota, apareceu, aparecido, olê, olê, olá, né, que o nome dela devia ser Sumida Gonçalves. A ministra da mulher, sim, nós temos uma, Aparecida Gonçalves, enfim, se pronunciou sobre as falas machistas, sexistas, misóginas, patriarcais de Lula Lelé. Segundo a ministra Sumidinha, é preciso mudança de comportamento e cultura para diminuir a violência doméstica e que, abre aspas, piadinha nem de presidente. E a Janja também não falou nada, que ela é feministona, né, metida a feministona. Exato. Paginato, toda vez que o presidente Lula fala de improviso, ele deixa escapar verdades que ele tem dentro dele. O machismo, o preconceito, escapa. Porque o improviso, você não está preparado, você acaba falando a verdade que você não gostaria que o público soubesse. Para mim é muito preconceituosa a fala quando ele diz exportar empregadas domésticas e serventes de pedreiros. Qual o problema dessas duas profissões? Não, e o pior, exportar empregada doméstica ao invés de pessoas importantes. Ou seja, eles exportam lixo. Lixo, exato. Como você acha que se sente uma pessoa que é uma empregada doméstica ou um servente de pedreiro, ouvindo o presidente da república dizendo isso? Não é possível, é uma fala preconceituosa. Fora a questão do machismo, né? Se a mulher não tem profissão, então ela apanha do marido. Aí se ela tem profissão, ela não apanha. Qual é a relação entre uma coisa e outra? Então, sinceramente, minha modesta sugestão. Não fale mais de improviso, leia apenas o que está escrito. Ele não sabe ler. Quando você for ler, Lula, não fala que a Janja mandou você ler. Você só chega lá, põe o discurso e lê. Mas a pergunta que vem antes é, ele sabe? Pois é, gente. Ele é amigo do marido. Ele lê o teleprompter. Agora vira para esquerda. Isso, exatamente. Agora o pessoal está pedindo palmas. Ele lê tudo ali. Parece o roteiro de um teatro, né? Que ele vai lendo ali o que tem para fazer. A fala dele é extremamente machista, preconceituosa e demoniza a masculinidade. A gente sabe que o movimento feminista é expert em fazer isso, em demonizar a masculinidade. O movimento feminista parte da premissa que é inato a natureza masculina ser mal, ser ruim, ser opressor. E elas chamam isso de patriarcado machista opressor. Então não é que elas conseguem identificar que, olha, existem homens que de fato são maus. E nós, mulheres, dependemos dos homens que são bons. Nós precisamos dos homens que são bons para defender a sociedade como um todo. Não só ali nos casos privados, mas para defender a sociedade como um todo. Existem sim homens dignos, homens honrados. Que não é o caso do Lula, né? Mas existem homens que são dignos, honrados, corajosos, viris. E nós precisamos desses homens. Então quando ele fala isso de que a mulher vai apanhar em casa, ele já está demonizando essa imagem masculina, que é uma premissa do movimento feminista, dizendo, olha, é homem, então ele vai te bater, porque, enfim, ele é um ogro e vai te tratar mal. Não é assim que funciona. Salvo se ele for corintiano. Ou o filho do Lula, que aí está tudo bem. Ou o filho dele, que aí tudo bem, né? Aí está tudo bem. O filho dele barbarizar a mulher lá, está liberado. Não ouviu nenhuma frase a respeito disso. E sobre essa questão das profissões, primeiro ponto é exatamente esse. Não existe nenhum, não existe demérito em uma mulher ser empregada doméstica. É um serviço muito, aliás, requisitado, é preciso. Existem empregadas domésticas que trabalham em bons bairros aqui em São Paulo, que ganham muito bem. Inclusive, elas conseguem sustentar suas famílias com dignidade, com honradez. Não existe nada mais feminino e materno do que uma mãe sair cedo para ir trabalhar, para sustentar e ajudar no sustento da sua família. Não existe problema algum em relação a isso, tampouco se ele é ali pedreiro. E ele falou também há uns meses em relação a ajudante geral. Você lembra disso? Ele fala que os rapazes têm que trabalhar porque você acha que a mulher vai querer se relacionar com quem é ajudante geral e tal. Ajudante de serviços gerais e tal. Qual que é o problema do ajudante de serviços geral? É um trabalho importante e digno. As cocotas estão tudo em cima dos velhos da lã. A gente sabe, o brasileiro sabe que o cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as gatinhas para curtir um churrasco em alto mar. Ainda disse que as mulheres são interesseiras, só que é homem com dinheiro. Exatamente. É isso que ele quer dizer. Exatamente. O que é irônico, uma vez que tem aí essa história meio nebulosa dele com a Janja e tal. Que história nebulosa é essa? Não vou nem mencionar, mas tem uma nuvem. Não, agora tem que falar. Não há uma nuvem de lágrimas, há uma nuvem de informações que não sabemos, né? Então, assim, o tempo todo ele destila aí o preconceito dele e ele sim, o machismo dele, né? Sim, ele coloca, na verdade, as empregadas domésticas, os serventes, os pedreiros, as mulheres como seres inferiores. Isso é muito claro na fala dele. Não é de hoje, não é por causa dessa fala, mas se nós analisarmos, toda vez que ele faz algum tipo de citação como essa, ele sempre coloca como seres inferiores. E hoje, como bem disse aqui a Jayse, não tem, assim, não é só hoje. Em qualquer momento da história, qualquer tipo de trabalho, é um trabalho honrado. É um trabalho que a pessoa está ali, ao invés de ser um criminoso, não. Ele está ali trabalhando para sustentar a sua família. Pense aqui, por exemplo. É, mas a pessoa que trabalha, qual que é a frase dela? Ele chega no ônibus e fala, eu podia estar roubando, eu podia estar isso, podia estar aquilo. Essa frase não passa. Pois é, é verdade, né? Não consegue, porque não é essa frase de maneira legítima. Mas, então, são pessoas que estão ali para garantir o sustento da sua família. E não tem nada a ver, assim, na casa de vocês, aqui, em qualquer lugar, nós temos pessoas que estão ali zelando pela nossa saúde, que estão limpando o local, que estão construindo casas, que estão construindo edifícios. Assim, não tem nada mais honroso de fazer isso do que, enfim, é até difícil comentar, porque essas falas, é uma atrás da outra do Lula, que nos deixa, assim, basbacados sobre o que está acontecendo. Agora, sobre a questão da violência da mulher, novamente, coloca as mulheres como inferiores. Elas têm que realizar aquilo que o Lula quer, aquilo que ele pensa que é bom. E se não for assim, vocês vão ser, vão sofrer violência, enfim. E outra, é completamente descontextualizado sobre o que acontece com relação à violência geral e à violência à mulher também. Porque a violência, ela não acontece apenas com mulheres que estão na periferia. Acontece também com mulheres que têm um alto poder aquisitivo. Então, não é só você fechar ali, olha, se você não fizer tal coisa, você vai ser vítima de violência. Não é assim que funciona, é algo muito mais complexo. E quando, só para finalizar, quando a ministra da mulher, a Cida Gonçalves, fala, ai, uma piadinha, né, como é o Lula, é uma piadinha. Ela ainda menciona que o ministério está realizando parcerias com clubes de futebol. Não é para quem perdeu esse programa, o Lula, ele chegou a falar que as mulheres, no período que tem jogos de futebol, aumentam o índice de violência. Mas, para quem é corintiano, tudo bem. Ou seja, liberando os corintianos para realizar violência doméstica. Basicamente foi isso. Então, ela falou que o governo está trabalhando com parcerias com clubes de futebol. Gente, isso não vai adiantar de absolutamente nada. É só jogar dinheiro fora para fazer campanhas que não vão adiantar de absolutamente nada. Para combater a violência, simplesmente, nós precisamos de um sistema jurídico, primeiro que funcione, que realmente trabalhe para colocar aqueles que são agressores dentro da cadeia e não simplesmente colocá-los fora, como se nada tivesse acontecido, e colocar, olha, você não pode chegar perto da mulher. Na verdade, o que nós temos institucionalizado no nosso país, com o apoio veemente do PT, que está dentro deste governo, é o assassinato das mulheres, sim, porque eles não apoiam as políticas que devem ser apoiadas para criminalizar e para, na verdade, colocar esses criminosos dentro da cadeia. Gente, o vídeo do Sem Mimimi está na descrição para vocês fortalecerem no like, está certo? Gente, é assim... Fazer o quê, né? Só mais um dia na vida do Lula. Mas deve ser difícil ser jornalista para passar pano para ele, hein? Coitados. E até a próxima. Tchau, tchau.